As pessoas estão cada dia mais antenadas a tudo que acontece, ou seja, conectadas a tudo e basicamente quanto mais coisas fazemos, menos tempo temos para usufruí-las. A verdade é essa. O autoconhecimento em relação a essa loucura que nós estamos vivendo é justamente isso, é parar para pensar para que tudo isso. Eu preciso de toda essa movimentação ou pelo menos filtrar coisas que são mais essenciais para que nós possamos ter mais qualidade e aproveitar realmente os bons momentos com as melhores coisas que selecionamos com consciência. Pensando nessa correria que nós temos, o objetivo da escola online é justamente isso, que você possa entrar num espaço onde você terá materiais já selecionados para que você possa fazer reflexões, possa olhar para si mesmo, possa buscar até uma formação em que você encontre um direcionamento melhor à sua carreira ou que melhore mais a sua performance na profissão que você já possui.